Nossa primeira preocupação foi tratar as contas públicas com total transparência, por isso nós escondemos números. Estas são cifras que para o cidadão comum podem parecer distantes, até frias, mas elas têm uma dimensão de realidade que é muito forte. O descuido com as contas nunca se dá impunemente. Entre as suas primeiras vítimas estão o crescimento, o emprego, o bolso do trabalhador. E eu digo isto, meus amigos, porque um dos vetores do nosso governo é exatamente combater o desemprego, porque para combater o desemprego você precisa aumentar a produção, você precisa incentivar indústria, o setor de serviços, o agronegócio, que é assim que se criam empregos. Se você ideologizar essa questão, você vai achar que você pode criar empregos sem prestigiar os setores produtivos da nação.